E aí, como é que foi essa confusão aí? É, a gente tem abrindo exceções para colaborar, né? A gente vê que o cara se ferrou para chegar. É, mas é isso. Regras não devem ter exceções. Não, mas tá vendo, é isso daí. Mas legal, mas valeu a pena. O que valeu? Valeu porque eles demoraram para chegar, chegaram, vieram com vontade. Muita gente. É isso daí. 7 contra 8. Não, não tem nada, nós não temos nada a criticar. São coisas que acontecem. É isso daí. Beijão. Jogou, é isso daí. Nós vamos partir para o B. É isso daí. Vamos lá. Grande vitória do azul. Partido para o B. Aí tá, vai. Jogou para caramba. Falou não, presidente, obrigado. Falou, Cavani. Legal, jóia, hein? Deixa eu ver aqui, jogou para caramba, correu. Diga. De branco era mãozinha, né? Não, branquinho. O branquinho era mãozinha. O branquinho, o branquinho. O azul era maldoso. O azul jogou para caramba. O azul jogou, que Deus me livre. Não sei o que está acontecendo. Estou partindo para o B mesmo. É isso daí. Isso daqui é a nossa festa. A hora do aperitivo. Definitivo. Grande. Vamos voltar daqui a pouco. Até mais.